Seja bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que fim levou esse ônibus da aviação cometa, prefixo 7263. Então fica até o final e estarei mostrando aonde esse belo ônibus está atualmente. Ele é um CMA Flecha Azul 7, ano 1997 e está sobre o chassi Scania K73 CL. Essa foto foi tirada na cidade de São Paulo no dia 1º de maio de 2010. Depois de muitos anos na aviação cometa, ele foi vendido como ônibus particular. Reparem que esse ônibus manteve a cor padrão o cinza e tirou a cor azul. E tem um desenho nas cores verde, amarelo e laranja. Essa foto foi tirada na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, no dia 19 de março de 2015. Depois de um tempo, como particular, ele foi novamente vendido e está atualmente na JR Tour. Ele manteve a cor cinza e agora com o prefixo 011. Reparem que esse ônibus está muito bem conservado. Esta foto que vocês estão vendo agora é a mais recente. Foi tirada na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, no dia 23 de dezembro de 2023. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Amém.